Um vídeo informativo para você no seu canal Clube Rádio News E neste vídeo, galera, vamos falar de portabilidade de cartão de crédito que vai iniciar no dia 1º de julho Então eu estou gravando esse vídeo hoje, dia 19 de junho de 2024 Então dia 1º de julho já vai ser possível portabilizar Bom, o nome certo é Portabilidade de Cartão de Crédito conforme eu vou deixar o print para vocês aqui desse site em que eu estou falando para vocês e outros sites, muitos outros sites estão anunciando portabilidade de cartão de crédito Será que é isso mesmo? Portabilidade de cartão de crédito? Vamos falar sobre esse assunto no decorrer do vídeo Só vou pedir para você que não é inscrito no canal Se possível, se inscreva no canal Clica no sininho para receber no vídeo E também deixa seu like se você gostar do conteúdo Seu comentário, pergunta e bora então falar sobre esse assunto Bom, galera, veja bem a manchete Cartão de crédito, clientes poderão fazer portabilidade Bom, vamos lá É portabilidade, essa é portabilidade É de cartão de crédito, não é assim Não é a portabilidade de cartão de crédito Ou seja, vamos lá Você tem um cartão do banco Y E aí você não quer passar Você não gostou muito desse banco Quer passar o limite que você tem O que é cartão de crédito para o banco X Não é assim Igual, por exemplo, você tem um número de um telefone celular Um número de telefone celular de uma certa operadora Você não quer mais aquela operadora Aí você faz a portabilidade para uma outra operadora E aí você leva o seu mesmo número para outra operadora Chamada a portabilidade de número de telefone Aí não é isto, ok? A portabilidade de cartão de crédito não é você transferir o seu cartão O limite que você tem para outro banco A portabilidade aqui é Inclusive na manchete fala fatura Também não é fatura A portabilidade é da dívida É daquilo que você deixou de pagar É aquilo que você ficou devendo É o rotativo do seu cartão de crédito Ou o não pagamento da sua fatura Digamos que você não pagou a sua fatura E a sua fatura foi rendendo juros Estima de juros, juros em juros E ficou altíssima, nesse caso, a tua dívida Aí sim você poderá fazer a portabilidade dessa dívida Para um outro banco Que não é o mesmo banco do seu cartão de crédito Bom, aí é o seguinte O outro banco tem que ter disponibilidade Será que ele vai querer comprar a sua dívida? Então ele vai ter que pagar À vista aquele valor que você está devendo naquele banco E aí ele vai negociar com você Com juros menores E esticar talvez as prestações Para que caiba no seu bolso No seu orçamento Que você possa pagar Digamos que ficou uma bola de neve No banco original No banco que você tinha No seu banco atual Que você ficou devendo aí A fatura do cartão de crédito Digamos que foi 10 mil reais Ou seja, era 2 mil Juro em juros Ficou 10 mil reais E o banco ali então Não quer negociar com você Se ele negociar com você O máximo que ele está tirando ali Seria em torno de 3 mil reais E você teria que pagar 7 mil E você não tem esse 7 mil De jeito nenhum Aí o que o outro banco Que você fazer A portabilidade vai fazer Ele vai pagar 7 mil a esse banco À vista Ok? O banco não quis negociar 7 mil Então o banco vai pagar lá O que pegou A sua dívida O que você fez A portabilidade O banco X Você tirou do banco Y Passou para o banco X Aí aquele banco vai pagar À vista Aquele 7 mil Que é o que ele estava Te oferecendo E aí ele vai então Negociar com você Aquele 7 mil Aí o que ele vai fazer Ele vai esticar Ele poderá esticar Mais as prestações Até que venha Caber no seu orçamento O pagamento Daquela dívida E aí Fica sempre A pergunta no ar Será que o banco Vai fazer isso Sendo que o camarada Já ficou devendo Aquele outro banco Já não Não tinha dinheiro suficiente Para pagar aquele banco Será que o banco Vai comprar Mais esse prejuízo Ou mais essa dívida Para Chamar do risco Vai ter mais esse risco De receber Ou não Bom Então essa é a portabilidade Vai ser no dia 1º de julho Esta é a portabilidade Que estão falando É a portabilidade Da sua dívida Do cartão de crédito Para que a sua fatura Fica menos Não a portabilidade Do seu cartão Bandeira X Com limite Y Passar para o outro banco Que da sua preferência Não é isso É apenas a dívida Que você ficou devendo Sobre a fatura Que foi para o rotativo E aí Juros em cima de juros Essa que vai ser Portabilidade Isso já existe Em alguns lugares Tipo portabilidade De empréstimo pessoal Portabilidade De consignado Isso já existe Há muito tempo Agora se estenderam Para também A fatura Do cartão de crédito A partir de 1º de julho Espero ter ajudado vocês Se vocês não entenderam Por favor Faça a pergunta Que eu estou aqui Para responder Muito obrigado E boa sorte Para todos nós